oi gente e aí beleza olha nós aqui de novo é muito tempo aí sem vídeo no canal aí gente é devido aos trabalhos aí que foram intensos né a gente fica nos nossos trabalhos aí porque o começo de anos já viu né muita conta é muito imposto para pagar então é correria dá mais motorista de aplicativo e não para um minuto né e detalhe também que eu fiquei praticamente dois meses fora é eu fiquei dois meses aí é rodando em outro estado sabe o espírito santo em vitória nem uma inclusive abraço aí para todo mundo de vitória e espírito santo e de guarapari também resumindo um abraço para todo o estado do espírito santo é estava aí trabalhando aí então vamos lá estamos aqui com o nosso eu não tenho que simuleito versão 1.34 já a gente usa versão oficial aí atualizadíssimo né estamos aí com o mapa ea bus já funcionando na 1.34 gente estamos aqui hoje com uma gameplay diferente atendendo a pedido de escrito aí beleza então vamos lá vamos falar vamos ver o comentário quem é que pediu jefferson souza ele pediu aí é uma viagem o comentário dele comentário dele diz o seguinte faz uma viagem de maceió até o beraba com o ônibus da real expresso de dois andares é primeiro eu queria pedir desculpa ao jefferson porque os meus de dois andares não não conseguiu fazer uma skin eu não consegui nem digitar skin a tempo para fazer ele aí é com a skin de real expresso dos dois andares mas eu tenho o g7200 do possato que ele tem a skin real expresso e eu vou tá fazendo essa viagem com ele tá eu peço desculpa aí o jefferson não tá colocando de dois andares mas o g7200 aí do do mod shop nós vamos tá usando tá gente vocês estão ouvindo ao fundo e as vozes aí ó escuta vocês estão vendo deixa eu sair aqui no mapa depois eu volto no mapa de novo vou apertar a letra r vai abrir aquela parte de colocação ou rádio é o música olha aqui para vocês verem eu tenho aqui esse passageiros audio.org é o gg né gente esse aqui tá lá no blog do canal tá perto do dos dos links lá de download tem esse que vocês baixarem se coloca na pasta música para dar um efeito realista aí de sons aí para vocês aí beleza lá tem um link vai direcionar você lá para o canal onde está é onde está aí postado aí né hospedado aí o esse esse feito aí tranquilo vamos já tá funcionando né eu vou abrir o mapa a gente vão ver então vamos andar aí dois mil e oitenta e sete km tá gente lembrando que vamos sair aqui de maceió e nós vamos descer até a cidade de uberaba olha o tanto nós vamos andar gente uberaba tá aqui aqui embaixo né deixa eu coloquei certo aqui coloquei uberaba tá então nós vamos sair lá de maceió até uberaba então o que que acontece nós vamos fazer isso em cinco gameplays ok vamos dirigir em cinco etapas vão ser é cinco paradas aí até nós chegarmos lá e uberaba para não ficar uma gameplay muito grande também se ficam cansativos entendeu e vamos tentar simular o máximo aí o real tranquilo tá vamos começar vamos deixar de conversa fiada jeffson espero que você goste aí do dessa gameplay dedicado a você aí beleza jeffson souza para você essa gameplay gente quem quiser fazer é também pedir alguma gameplay aí dentro do canal pode tá pedindo aí tranquilo tá bom então vamos lá a gente lembrando aqui que eu tava esquecendo de falar né se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se clica aí no Sininho para receber as notificações e se você estiver gostando dos nossos vídeos gente deixa aquele like aí para a gente para ajudar o canal tranquilo e lembrando também que quando a gente comer e completar nosso primeiro carro eu vou tá sorteando aí um Euro Truck Simulator original tá juntamente com as DLCs de mapas estão todas devem ser de mapas ainda não sei se eu vou sortear um vamos fazer um sorteio só com tudo com pacote ou se eu vou soltear separado mas vem provar você mesmo um sorteio é de um pacote tranquilo e também vou soltear também uma América Truck Simulator são dois sorteios assim que completar aí nossos mil inscritos no canal então gente se você ainda não é inscrito inscreva-se aí você conhece alguém que curte Euro Truck Simulator que curte jogos e curte simulação convida para escrever aqui no canal beleza tá lembrando aí que nós vamos sortear aí assim que completar vou tá agendando com vocês uma live bacana quem tiver participando da live lógico vai participar do sorteio né gente ok beleza então vamos lá então vamos eu estou aqui na rodoviária de Maceió estou aqui sentado no banco ó eu tô sentadinho aqui no banco meu mano tá ali ó pessoal já embarcou a gente vai tá entrando nele agora então vai tá entrando nele deixa eu levantar aqui e lá né olha que bacana gente vamos ver que bacana olha que bacana que tá aqui ó bichão bonito hein e tá chovendo hein e tá chovendo tá meio travando aqui desculpa aí gente que gravar aí para esses efeitos assim vamos lá vamos adentrar aqui dentro do busão opa saí em cima do lugar errado né aí o pessoal já tá sentado aqui todo mundo já embarcado o ônibus até vazio né alguns lugares ainda aí disponíveis aí mas vamos embarcar aí nessa viagem de dois mil e oitenta e sete caímos então pessoal tá assistindo aqui homem-aranha né o dvd vamos lá é isso aí vou tentar simular o máximo aqui então vamos lá já que vai simular vão conversar com os passageiros seus passageiros né aqui é o que eu falo com vocês o motorista lauro né estamos aí a caminho da cidade de uberaba com cinco paradas aí durante o caminho ok então nós vamos fazer nossa primeira parada em aracaju aracaju não vamos dar parando lá e de lá vamos prosseguir ok então uma boa viagem a todos espero que vocês curtam nossa viagem e vamos lá vamos adentrar aqui e e vamos nessa né e estamos aí o felix freios luzes tudo ok frente mão ok tá e e aí é e aí a e aí e aí E vamos seguir a viagem aí, espero que vocês curtam aí a nossa viagem, que o povo aqui já está conversando, e do ônibus, e nós vamos embora aí, e a chuva não cessa, lembrando que vamos ter cinco paradas aí, nossa primeira parada aí, Aracaju, e depois de Aracaju, eu vou falar as demais paradas para vocês, beleza? Vamos chegar aí a Aracaju, gente, perdão um pouquinho o travamento aí, porque, vamos estar gravando, vai travar um pouquinho, eu peço desculpas aí, qualquer coisa aí. Fazendo essa simulação, eu estou lembrando aqui do canal do Matrix, gente, quem curte simulação extremo aí, eu indico o canal do Matrix, no finalzinho do vídeo eu vou deixar para vocês aí, coloquei para vocês acessarem aí, e também o canal aí do EA Games, né, gente, para vocês curtirem lá, acessarem lá o canal do EA Games, e curtirem lá também, baixarem o mapa aí, para vocês, lembrando que o mapa, é, o mapa é a Aracaju, é a truque, é a normal, é de graça, tá gente, é gratuito! Então, se vocês verem por aí, alguém vendendo esse mapa aí, gente, reporta por favor lá no canal do EA Games, pode reportar até aqui no canal também, que eu encaminho para o restante, aqui, beleza, esse mapa, ele é gratuito, ok, para mim, o maior mapa editado aí, para o Tuximulator, é isso, é o EA Games, é o EA, o mapa é a EA Games, EA Games é o canal, eu estou falando, lero, lero não, silva, lasqueiro! Aí eu errando a entrada, ó, ô, lero, quase, hein, quase, hein, não, vamos parar com a ajuda, vamos para João Pessoa, e a chuva não para, será que vão viajar até Uberaba e vai debaixo de chuva? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá Estamos aí em sentido Aracaju, né? Opa, opa, olha lá, escorregando. Gente, é aqua planagem, olha. Aqua planagem, vocês viram aí? É um perigo dirigir com a chuva. Opa, olha lá. 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 Está escorregando demais a pista, viu? Está escorregando demais a pista, viu? Está escorregando demais a pista. Opa, olha lá. 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 Olha lá. E opa, olha lá. Opa. Tranquilo? Ok. E aí? 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 E aí É a obra aqui na cava não, essa aí Essa obra aí Termina Tchau E a chuva não passa Meia noite 24 de quarta-feira Previsão a chegada Agora são 18 horas 43 minutos de segunda-feira São 30 horas de viagem 29 horas Falta 29 horas e 39 minutos Para a totalidade da viagem Lembrando aí que nós vamos fazer 5 paradas até chegar ao nosso destino Primeira parada Aracaju E eu vou estar falando das demais paradas Para vocês Opa Acoplanaide Estou escorregando demais a pista com essa chuva Estou escorregando muito Muito mesmo E aí 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 Ela atropelou O carro E atropelou Me beija E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá bonita Tá bonita essa pintura Hein A express foi muito bacana Tá bonita E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, bati na placa. Ele foi mal, gente. É muita obra, né? Vamos lá. 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 A chuva já passou. Vamos lá. 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 Valeu. 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 Valeu.